Fala meu povo do Youtube, tudo bem com vocês? Galera, estamos hoje com mais um vídeo para o nosso querido Android Dessa vez é a notícia de um novo jogo de terror, finalmente um jogo de terror para o Android que tem história Que vai ser bem legal, talvez não seja a gente controlando bem o personagem, talvez seja ponto em clique Porém, ele tem uma ótima trilha sonora e uma ótima história Esse jogo já foi de PC e está sendo feito para o Android Nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como vocês podem fazer aqui o pré-registro E nesse momento eu vou falar um pouco sobre do que é o jogo Depois que seu carro fala misteriosamente na floresta, você encontra a briga em uma mansão antiga e sinistra Ao explorar a casa, acontecimentos estranhos começam a ocorrer ao seu redor Você tem coragem de revelar o macabro passado da casa? Pouco a pouco, investigue, colete informações e descubra a espreita no escuro O jogo tem ótima trilha sonora que vocês vão ver agora nesse trailer É da Amsterdam Studios e da Play Digils Aqui você pode vir no site que eu vou deixar aqui na descrição Pra você fazer o seu pré-registro e receber esse jogo assim que ele for lançado Dá uma liga no trailer do jogo, galera Trilha sonora única, viu? Aí o carro que cai na floresta Quebra, né? O jogo é em 3D, totalmente em preto e branco Ele chega lá na casa abandonada Tem aquela pegada horror, terror, tá ligado, galera? Deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui Onde estou? É você? Não! Não, não pode ser! Não! Não, não pode ser! Não, não pode ser!